O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, quase no fim da tarde, decretou situação de emergência. Por isso, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que está em algum ponto de Governador Valadares. Miguel, fale exatamente onde você está e as informações. Boa noite. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que nos acompanham pelo MG Record. Eu estou aqui na praça do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Como a gente está falando da situação de chuvas, aqui é um ponto que está bastante alagado. Várias ruas ao redor da praça do bairro São Pedro estão bastante alagadas. Olha só, em relação ao decreto, de acordo com o prefeito André Merlo, foi necessária a decretação por causa da grave inundação em decorrência das chuvas que atingem a nossa região. E, claro, afeta diretamente os moradores ribeirinhos. A decretação da situação de emergência também considera os riscos, as vias públicas, edificações particulares, áreas de ocupação e em prédios públicos. Inclusive, há risco de desabastecimento de energia e água potável. Além da obtenção também de recursos financeiros. O decreto, vale a gente ressaltar, que é um importante recurso utilizado pelo município diante de uma situação atípica, como é o caso de um enchente que possibilita obter recursos federais e estaduais para a recuperação da cidade. Olha só, dados divulgados agora há pouco pela Prefeitura de Governador Valadares apontam que a cidade tem 447 pessoas desabrigadas e pelo menos 11 mil desalojadas. Esses dados foram divulgados agora há pouco pela Prefeitura de Governador Valadares. Governador Valadares.